As vezes pra esquecer um grande amor Tô aqui pra te contar, por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora bem melhor Coração, receita De oito em oito horas, uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receita De oito em oito horas, uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Nem sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora bem melhor Coração, receita De oito em oito horas, uma dose de antiamor Já tomei, funcionou Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Nem sinto mais sua falta Tô! 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 Tô!